Hoje eu vou desbloquear o novo passe das tartarugas ninjas no StumbleGuys E meus amigos, o StumbleGuys atualizou E agora nós estamos na nossa querida atualização das Teenage Mutant Ninja Turtles, meus amigos Falei até aqui em inglês, papai Mas antes de começar o vídeo, se você for comprar o passe ou qualquer coisa dessa atualização Vem aqui nos extras e coloca o meu código de apoiador GOMGOM É só você vir onde tá escrito Apoie um Criador, colocar o meu código de apoiador de Criador GOMGOM Que você vai tá me apoiando E se você não quiser me apoiar, não tem problema Apoie a outra pessoa que isso é muito, mas muito importante Mas se você quiser usar o meu código, tamo junto, papai E meus amigos, agora nós temos um novo evento, novo nível e também um novo passe pra gente conseguir conferir, papai E eu quero desbloquear todo esse passe coletando todas as recompensas Por incrível que pareça, eu já ganhei algumas moedas de passe E eu já posso resgatar algumas skins nesse giro da sorte O que não faz muito sentido porque eu nem joguei o jogo Bizarro, viu? Mas tudo bem Se vinha de graça pra mim tá ótimo e peguei uma rarinha Já começamos muito bem Inclusive, eu acho que tá na hora da gente ativar o Istanbul Pass Eu quero conferir essa skin lendária do Michelangelo, mano Eu quero conseguir pegar aqui na loja o passezinho pra eu ativar ele Eu tô ligado que tem isso daqui, ó, o Istanbul Pass Daí a gente pode ativar ele por 1.200 gemas Então bora comprar, bora continuar aqui pra gente ver o nosso passe E ó, mano, já conseguimos coletar um emote em comum do Michelangelo Conseguimos também pegar algumas gemas, que isso vai ser importante Pegamos também um visual raro ou melhor Eu espero conseguir uma skin lendária nesse giro Até porque faz tempo que eu não pego uma lendária nesses girinhos da sorte, mano Bora lá, por favor Hum, pior que não É aqui um skin raro, mas não tem problema não Até porque, meus amigos, agora eu vou conseguir esse emote comum do Bisset Flex Meus amigos, o emote dos fortes, tá ligado? E eu também vou conseguir coletar mais 50 gemas Mas o lado bom disso tudo é que eu vou conseguir completar o Michelangelo Vou conseguir pegar ele, o skin lendária das tartarugas ninja Então deixa eu equipar ele Olha só, mano, como combinou com esse negócio, véi Tá tudo bonitinho, véi Atrás ele tem um skatezinho E atrás do atrás tem o banner das tartarugas ninja, mano Combinou demais, homem E bora começar a testar ela nessa Turtle Tumble, mano O nosso querido mapinha das tartarugas ninja Vamos ver se eu tô bem o suficiente pra gente tá mochando aqui Conseguindo pegar tudo de uma vez, mano Já tem jeito na minha frente Eu vou pegar esse Bush Vou pegar essa pizzazinha Ai, meu Deus do céu Quase que eu caio, mas deu bom Daí eu vou pegar esse outro espaço pra eu voar Consegui, mais ou menos, deu certo Infelizmente eu não consegui pegar a pizza, mas não tem problema não Até porque a gente vai conseguir pegar essa outra, mano Nice, brother Agora eu vou pegar esse Bush E, mano, eu tô muito bem Eu acho que eu tô em primeiro lugar Se, pai, eu classifico nessa fase Calma lá, ninja Não me atrapalha não, papai Eu tô simplesmente aqui insano, meu filho Deixa eu pegar também essa pizza Eu vou pegar mais um Bush Daí eu vou vir aqui pela bordinha Calma lá que tem que tomar cuidado, mano Que o negócio tá ficando arriscado, papai Calma lá, agora pula isso Perfeito E tá lá, mano Cheguei em primeiro lugar no mapa novo Mas agora tá na hora de um mapinha antigo, meus amigos Super slide, papai Bora que eu preciso classificar nesse mapa, mano Eu gosto dele demais Principalmente agora com essa skin da tartaruga ninja, mano Que tá muito, mas muito bonitinha de jogar com ela A gente só tinha visto ela deslizando Mas agora que eu vi ela em pé Tu é doida, apaixona, hein, mano Isso que é muito bonita Agora bora simplesmente fazer todas as bulhas nesse mapa E agora eu vou fazer tudo certinho, papai Pra conseguir classificar Bora pegar esses Bush também Pra garantir Agora a gente pula nesse negócio Tamo indo muito, mas muito bem, véi Fazendo todas as bulhas certinhas desse mapa Bora pegar esse Bush também Pra gente ir pro nosso querido trampolim E classificar em primeiro lugar Hum, e agora tá na hora do Super Water Park Rapaz, não sei se eu vou conseguir chegar em primeiro lugar aqui, não Até porque eu não treino muito esse mapa, não, véi Mas como eu passei no mapa das tartarugas ninja Talvez eu consiga, véi Então eu vou tentar, tá ligado? Vamos lá que eu vou deslizar aqui Pra gente pegar já uma posição boa Olha só, mano Ainda vou fazer essa bulhinha pra garantir o primeiro lugar Daí eu vou simplesmente vir por essa parte Pra eu pegar esse Bush aqui Olha só, mano Tu é doido? Esquipei bastante Tentei, não sei se vai... Ai, o pessoal passou, eu Como que eles fizeram isso, velho? Eu fiz uma bulha muito top, mas mesmo assim não deu certo Talvez seja porque eu não treino muito esse mapa E não sei as bulhas eficientes Ah, mano, não tem uma pessoa na minha frente Vai ser difícil passar ela, viu? Mas eu vou tentar Calma lá, passa por aqui Eu vou tentar fazer a bulha Eu vou tentar subir no negócio Hum, pior é que eu acho que não vai dar pra fazer essa bulha Porque eu infelizmente não tô com o emote de parar, véi É, não vai dar pra fazer, cara Ai, por que que eu não tenho nenhum emote de provocação? Mano, eu podia passar, véi Eu acho que nem vai conseguir dar certo passar ele Que ele tá muito na frente Opa, talvez dê certo Passei ele É só não vacilar, Gongo Pelo amor de Deus Passa sim Ai, mano, foi batido Mas tudo bem, talvez dê certo Classifica, Gongo Classifica isso Foi insano, mano Consegui, véi Nossa, mano E olha a comemoração da Tartaruga Ninja Tu é doido Agora eu quero desbloquear a próxima página do passe Então eu vou comprar mais algumas coisinhas Tipo esse inalador Que é uma animação de provocação Vou conseguir também pegar esse emote comum de pimenta Algumas fichas estambles que a gente vai precisar E olha só, mano Esse novo emote aqui, ó Que isso, papai? Essa docinha Ai, meu fe... Oxê Ah, mano E eu vou ter que comprar mais leveis Talvez eu tenha que gastar todas as minhas gemas pra conseguir Ah, véi Eu acho que é bastante Mas eu vou tentar, vai 900 gemas gastas, mano Pra gente evoluir todo o nosso passe Cara, eu vou conseguir todas as recompensas desse negócio Muito, mas muito rápido, véi Que eu desbloqueei muita, mas muita skin Mas eu quero conseguir pegar logo essa Ticking Clocks, mano Vamos pegar também um bilhete de torneio que a gente precisa Vou conseguir também pegar essa Soda Crush Esse novo emote de provocação Que eu achei muito, mas muito insano Então bora coletar ele também Pra recompensa especial dessa página Eu vou conseguir pegar 100 gemas E por incrível que pareça, tá meio bugado aqui Não dá pra ver nada no negócio Que estranho Mas não tem problema Porque agora eu vou fazer um giro da sorte Comum ou melhor Eu espero muito pegar uma skin épica nesse giro Ou então uma lendária Uma lendária aqui é o que vale a um especial Então se viesse seria bacana Mas infelizmente veio uma em comum Daí agora eu vou coletar mais fichas Tumble Que inclusive tá bugado de novo Por que que tá tão bugado assim? Eu não faço a mínima ideia Só sei que tem esse emote muito louco Chamado Autobachique, véi Que da hora, mano Essa tartaruga ninja chutando Vou conseguir coletar ele também Daí agora eu vou pegar bilhete de torneio prêmio Isso daqui é muito, mas muito bom Vou pegar também algumas gemas Consegui 50 ao todo De novo bugado Daí eu vou pegar agora Esse paper bag Que é uma animação de provocação Em que ele fica enchendo o saco Ai, lá é ele Ai, ai, ai Vou conseguir consertar isso também Consertar? Pegar lá errado Daí agora eu vou conseguir coletar Essa Rocksteady Que é uma skin nova épica, mano Skin de rinoceronte, véi Da hora Tá começando, meus amigos Humble e Stumble, meus amigos Bora que bora Que a gente precisa testar essa skinzinha Eu vou tentar passar todo mundo De começo, véi Já vou conseguir pegar aqui Fazendo as bulhas dessa bolinha Ai, eu não consegui ativar a bolinha, ó Nossa, mano Infelizmente eu ia tentar conseguir Colocar a bolinha Mas tá desconfigurado, meus emotes Enquanto que eu tô conseguindo utilizar Ah, na verdade nem esse, véi Não tô conseguindo usar nenhum emote, mano De negócio especial Por que será que meu... Oxi, foi agora Ah, mas eu já tinha lançado ele faz tempo Rapaz, eu acho que tem abugado o negócio E agora tá na hora de over and under Eu consigo passar esse mapinha de boa Sem nenhum emote especial Então eu posso ficar tranquilo Vou conseguir tá utilizando dessa parte Pra gente pular Infelizmente tem muita gente na minha frente Que eu vou tentar passar por cima deles Ah, mano, mas eu fui pego... Ah, não, mano Aí você me complica, joguinho Qual foi, papai? Calma lá Que eu ainda vou conseguir passar, meus filhos Eu só preciso jogar tudo certinho Talvez eu chegue até em primeiro lugar, hein Se der certo Calma lá Por aqui Pula pra cá Por aqui Sai daqui, meu filho Tá ficando doido, né? Primeiro lugar é meu, meu filho Eu chente Sai daqui, sai Ui, quase que pega E agora tá na hora de um bot bestzinho, meus amigos Bora que bora Eu preciso classificar nesse negócio Até porque tô precisando de uma vitóriazinha, tá ligado? Faz tempo que eu não pego uma Então vocês, meus amigos Podem se eliminar aí, tá bom? Eu vou ficar de boa aqui por enquanto Eita, mas tá cheio de joaninha tentando me eliminar Ué, doido, papai Já já vai começar a vir as tintas Rapaz, esse negócio tá difícil Tenho que caprichar Nossa senhora Atingi aquela menina do nada Tu é doido, papai Olha Eu tenho mira boa, vai Tu é doido Ó, tomou Infelizmente não foi mais Agora tomou Nossa senhora Foi eliminada por mim, velho Que isso Joguei muito agora, velho Sério Que eu tô acertando todo mundo Vai, ninguém me para Rapaz O negócio tá bom demais Vamos lá Tomou Quase, velho Como que ele não foi eliminado, mano? Ai, velho Foi tão certeiro Emoto Classifiquei Pelo menos a gente ganhou uma coroazinha E foi bom demais Vamos para outra página do passe Porque a gente vai agora coletar essas ninja pizzas Que são uma pegada nova desse negócio Vou também coletar bilhete premium Inclusive, infelizmente eu vou ter que resgatar depois Porque eu já tenho o máximo de bilhetes É melhor aguardar para depois mesmo Vou conseguir também pegar ficha estambul Dessa vez não tá bugado Ainda bem, né? Pelo amor de Deus Vamos conseguir também pegar essa ninja slice Que, meu amigo Que remote da hora de vitória Eu vou equipar, mano Rapaz, e a gente ainda vai pegar um Angiro da Sorte? Rapaz, esse daqui vai ser muito bom, hein? Como é melhor? Eu quero lendário, mano Eu quero me sentir sortudo nesse negócio Olha o lendário lá O jogo tá me fazendo sonhar, né? Pegamos, infelizmente, o Incomum Mas agora eu vou pegar algumas gemas No total foram 50 E eu vou pegar também um skin lendário Que eu não posso coletar Só se, infelizmente, eu coletar esse bilhete E tornei o prêmio Ou seja, infelizmente, eu vou ter que resgatar E eu vou perder dois Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente pegou esse carinha aqui O Straight Jacket Bora testar ele, meus amigos E Spingo Round tá iniciando Bora que bora Que a gente precisa classificar nesse mapa Eu preciso, simplesmente Pegar o primeiro lugar nesse negócio Então eu tenho que passar tudo de uma vez, meus amigos Calma lá que o pessoal tá na minha frente Quer dizer, tô na minha atrás Ai, que isso, velho Eu tentei ainda soltar um emote Mas não tá indo Meus emotes tão meio bugados Não sei porquê Rapaz, já tem uma pessoa na minha frente Porque aconteceu esse bugzinho Talvez não dê pra eu classificar aqui não, viu? Mas calma lá Que eu vou tentar fazer o possível Felizmente não cheguei em primeiro lugar Mas pelo menos o carinha me deu a vitória E agora tá na hora do Ice Caramba Agora que bora, mano Que esse mapa aqui é difícil Tô um pouquinho como? Com medo, papai Porque pode ser que eu não consiga passar nele Eu vou fazer o possível pra passar, meus amigos Eu não vou tentar dar dash nesse negócio Porque eu sei que eu vou perder velocidade Eu vou simplesmente dar o dash só aqui mesmo Vou deixar deslizar mesmo E aí eu posso vir pegando esse boost E aí sim, mano Eu posso conseguir uma velocidade muito boa Rapaz, mas aquele cara deu dash e se deu bem, hein? Mas assim passei em primeiro lugar Ixi Deu ruim Que no balcão? Sério? Rapaz, eu não sou bom nesse mapa não, mano Eu acho que vai dar ruim, meus amigos Eu não vou conseguir passar nesse negócio não Mas eu vou tentar fazer isso de qualquer forma Ah, mano, e o cara tá usando um emoto especial de bola Ah, mano Aí é pituin, né, véi? Eu não consigo usar o meu Ah, rapaz, deu ruim Ainda peguei pela marreta Ah, mano Vai ter muita gente na minha frita Ah, ainda a bola me pega, véi Eu odeio esse mapa Porque depende muito de sorte Nem de habilidade O carinha já tá passando, véi Não pode nem mais ser bom no jogo Não pode nem mais ter habilidade Tem que ter sorte também Oh, meu Deus do céu O cara classificou ainda Tudo bem, vamos pra próxima página Até porque eu tenho que desbloquear essas fichas de stumble Vou também conseguir pegar esse Mr. Stumble Raro ou melhor Bora lá, papai Eu quero um skin boa, véi Um skin boazinha aqui só, meu filho Quero dar sorte, por favor Faz a boa e me dá Ui, quase que me dá uma lendária, véi A skin de uma abelhinha, infelizmente Mas tudo bem Porque agora a gente vai conseguir pegar Um skin rara do TMNT Fã, mano É muito bonitinho Sendo bem sincero Que skinzinha top, cara Atrás ainda tem um casquinho Que a gente pode estar usando na partida Rapaz, eu preciso pegar outras recompensas Pra compensar Por exemplo, essas gemas Ou também esse bilhete de torneio Rapaz, olha essa pegada, véi É uma pegada de bueiro De contaminado, tá ligado? Ainda vou pegar um skin mítico Nova, papai Rainbow Cloud É o nome dela, mano Eu já tinha ela duplicada Mas eu vou equipar de qualquer forma Porque é desse passo E eu tenho que jogar Mano, olha o mapa que veio Pivote push Que mapinha tico, meus amigos Que recordações Bora, bora Que eu preciso ir até o final Olha a stampinha de bueiro também Das minhas pegadas Ai, que da hora Fica aparecendo vários Durante a partida Rapaz, aí eu vi vantagem, hein Bora simplesmente classificar aqui Que são 16 que passam Eu só preciso chegar até lá, mano E os meus emotos não estão funcionando também Não faço a mínima ideia do porquê Só sei que tem jeito Tentando utilizar o emoto em mim, hein Calma lá, meu filho Não faça nada que possa dar ruim, não O emoto saiu do nada, véi Eu nem tinha clicado Rapaz, achou que tá meio bugado Não tem problema não Porque talvez a gente passe aqui primeiro, hein Rapaz, hein Ui, quase que levou ainda uma E agora tá na hora De um super slidezinho, meus amigos Bora que bora, papai Preciso classificar nesse negócio Inclusive vou passar por aqui, ó Nessa parte, véi Esse mapinha é meu, meu filho Eu jogo que nem, que nem profissional nesse negócio Olha só Já vou conseguir passar, véi Muito, mas muito Vou você encostar na água ainda, meus amigos Vou você encostar na água Vou fazer essa belezura Ah, eu encostei Quase que deu ruim ainda Mas tudo bem, né? Acontece Quando é que deu uma deslizadinha Ali não foi culpa minha, não, homem Mas tudo bem Porque a gente precisa agora classificar em primeiro Se eu não conseguir fazer o desafio de não encostar na água Eu vou pelo menos classificar em primeiro lugar Não tô nem aí, meu filho Isso mesmo Classifique em primeiro Mano, agora é a hora do Spingeround, mano Agora é hora do Spingeroundzinho Primeiro lugar é o que eu quero, meu filho É o que eu quero, tá bom? Ninguém vai me tirar o primeiro lugar não, meu filho Inclusive você, eu acabei de estar ajudando um pouco, né? Desculpa aí, papai Não foi minha intenção não, tá bom? Você deveria me agradecer A arinha ficou pra trás, véi Ainda bem Eu vou conseguir classificar, mano Já tô chegando, véi Já tô vendo a vitória Oh my god do céu, aí sim É isso, meu filho Fica aí pra trás, tá bom? Porque esse primeiro lugar é meu Quero ver também a animação Olha só, mano Que coisa linda Vai batendo essa peça Tu é doido, papai Bora lá Meus amigos, bora lá Porque agora é página 6 A gente tá muito próximo Mas muito mesmo do final Consegui matar um emote de pombo, véi Olha os pombo chegando Tu é doido, papai Vamos lá que eu vou resgatar tudo dessa paginazinha E ó, consegui aqui até um raro Mas o que eu quero mesmo é isso daqui Nossa, que coisa mais linda O reto do papai resgata também Mano, 50 fichas E agora uma skin especial do tóxico Mas isso tá insano, mano Skin especial da hora E agora é hora de um Mas caramba Eu quero muito ver essa skin tóxica Que ela deve combinar com a pegada que eu tenho de bueiro, mano Ó, não é que combina mesmo Rapaz, fica muito top Eita, mancai Eu não tô falando Esse mapa aqui vem bastante vezes Mas ele é ruim, cara Eu não gosto dele de jeito nenhum É sério, por que que ele existe? Ele é todo bugado Nem faz nenhum sentido no game Mas pelo menos a gente vai conseguir classificar aqui Tô sentindo, papai Vou até passar pelo meio Porque eu sou desses Eu gosto de uma vida arriscada, tá bom? Gosto de uma vida no pírico Que eu classifiquei primeiro E agora é hora de um flop flipzinho, meus amigos Rapaz, só tá vindo uma pantiga no negócio Parece que é bom demais desse jeito Imagina se no final vier um block dash Pra gente tentar eliminar o pessoal, mano Aí seria tão da hora Vai ver as coisas antigas no jogo Ué, doido de nostalgia batendo na porta Tô nem utilizando o emoji nessas partidas, né? Parece que eu tô jogando, tipo, no começo mesmo do jogo Rapaz, e agora tá na hora da gente conseguir classificar em primeiro, hein? Tô sentindo, papai Não tem quase nenhuma pessoa tentando disputar o primeiro lugar Eita, mano Aqui eu acho que vai dar ruim Infelizmente uma pessoa vai me passar Ô, que é isso, rapaz Por que que você não subiu aqui? Tá ficando doido, né? Beleza, então classifiquei Não falei, mano Veio um block dashzinho Só que, na verdade, veio um laser dash, meus amigos Infelizmente não foi o block dash normal Pra sentir aquela nostalgia Mas, ó, tem que falar Nesses laser dash também dá pra sentir uma nostalgiazinha, papai Vamos lá que eu vou tentar desclassificar alguém aqui, velho Com esse emote de negócio Hum... Infelizmente não tem ninguém, mano, que tá vindo Ó, pegou Não, ele pulou o laser como assim, velho Oxe, que estranho E tem um carinha tentando me eliminar também, velho Pensa que eu não tô vendo, né? Pensa que eu não tô vendo esse negócio, velho Você é muito edu, pespicaz, né? Mas eu vou tentar desclassificar você de qualquer forma Ó, ó, ó Ah, não, não pegou, velho Aqui tudo foi pro laser, meu filho Ô, rapaz Vou tentar eliminar mais uma pessoa Toma Infelizmente classifiquei de qualquer forma Não consegui eliminar ninguém Mas, pelo menos, ganhei o jogo E agora vamos pra página final Que vai ter um emote especial Pra gente desbloquear Ah, rapaz Eu quero ver esse emote Aí, meu filho Me dê logo essa recompensa Eita, papai E essa menina aqui Essa Cat Lady é épica, mano Testa também Vou pegar também algumas fichas Essas pegadinhas das tartaruga bebê Muito fofa Também uma animação Do fim estar próximo Vou equipar pra gente ver E pegar, é claro O emote especial novo Eu quero muito testar ele E ó, começamos com a Abduction Avenil E eu tô curioso pra esse emote Porque, pelo que parece Na imagem É tipo um pulo duplo Só que da última vez que eu testei Ele tava bem ruim Então deixa eu testar ele agora Por algum motivo Os emotes não tão funcionando, velho Ah, não, mano Ah, sim, de novo, não Jogo bugando O emote meu Como é que eu vou testar O emote especial Se tu não me deixa usar, meu filho Ó, agora deu Oxi Mas, infelizmente Não aconteceu muita coisa, não E ele parece demorar muito Mais muito pra voltar Deixa eu tentar novamente Tá aqui, meu filho Beleza ele É, só dá uma Ah, não entendi, velho Esse emote tá ruim, viu Não vou mentir, não, cara Até agora tá muito ruim mesmo Deixa eu tentar jogar mais uma vez Ele nessa parte E é, realmente Você só fica mais um tempinho no ar Sem falar que não muda muita coisa E demora muito tempo pra voltar Será que aqui no Rush Hour Fica melhor da gente testar esse emote? Tipo, sei lá Se eu estiver caindo no buraco E acabar usando o emote pra me salvar Será que adianta alguma coisa? Por exemplo, assim, velho Ó, rapaz, talvez ajude Talvez dê até pra dar um pulão, mano Sei lá, tentar passar desse carro verde Até aquele vermelho na frente Tipo, assim, ó É, não deu certo Felizmente esse emote é ruim, tá bom? O passe tá muito legal Dessas tartarugas ninja Tem muita, mas muita recompensa O único problema é que esse emote especial É muito ruim Mas se você quiser comprar esse passe Use meu código NGOMGOM Que vai me ajudar muito, tá bom?